Vai, Luz. Como no filme, no final, tudo vai dar certo. E é fortíssimo que já tá com os recursos até perto. Pensa em mim, e eu tô pensando em conseguir. O que eu quero te dizer vem pra cá. Já vem que juntos estamos em te falar. Mais uma vez que te amou. Mais uma vez que te amou. O tempo que passamos juntos faz ficar pra sempre. Intimidades, brincadeiras, só a gente tem. A quem fala que namorar é bem, 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 que eu digo. Há muito tempo eu não percebo que eu cresci contigo. Tudo no balanço da rede, sobre o céu estrelado. E pra ver se o tempo para quando eu tô no seu lado. A noite chega e fecha os olhos, é você que eu vejo. O que eu quero te dizer vem pra cá. Já vem que juntos estamos em te falar. Mais uma vez que te amou. O que eu tô pensando é você em mim. O que eu quero te dizer vem pra cá. Já vem que juntos estamos em te falar. Mais uma vez que te amou.